Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios no condomínio único, na Ponte Grande, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, paredes brancas, piso em porcelanato. A vista, apartamento no segundo andar, com vista para o interior do condomínio. Tela de proteção nas janelas, corredor, primeiro quarto, também paredes brancas, piso em porcelanato. A mesma vista da sala. Segundo quarto, com armário planejado, com portas de correr, uma das portas em espelho. A vista também é a mesma. Banheiro, com piso frio na cor branca, revestimento também branco nas paredes. Espelho, pia em granito preto com armário, boxe em vidro, chuveiro a gás. Cozinha, com passa-pratos para a sala. Armários planejados na cor branca, pia em granito preto. Bancada retrátil para refeições. Depurador e área de serviço, com porta em vidro de correr, separando da cozinha. Armário, aquecedor a gás, tanque. Varal retrátil. E também a mesma vista de todo o apartamento. Então, este é um apartamento de dois dormitórios, no condomínio único, em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar.